Olá, meu nome é Ana Luisa Trajano, sou chefe do Restaurante Brasil Agosto. Vou preparar para vocês um pudim com castanhas brasileiras para a ceia de Natal. Como ingrediente para esse pudim, a gente tem açúcar, ovo inteiro, leite integral, leite condensado e castanha do Pará e de caju triturada. O preparo desse pudim é bem simples, é como o pudim tradicional, mas com alguns ingredientes a mais e com uma calda especial que a gente já já vai fazer. Então a gente vai pegar todos os ingredientes. Uma vez batido, nos fornos convencionais a gente vai colocar esse pudim com água embaixo para fazer a versão banho-maria. Agora a gente vai enformar. A gente simplesmente derreteu açúcar para fazer o caramelo. A gente vai colocar no fundo da forma esse caramelo. A gente vai enformar o nosso pudim. Vamos deixar mais ou menos na forma até não lotar, porque senão a hora que a gente desenformar, esse pudim vai quebrar inteiro. Para fazer o creme de baunilha, bem simples, a gente vai usar leite, creme de leite, amido de milho, açúcar e fava de baunilha. Vai levar ao fogo médio o leite, o açúcar, o amido de milho e a fava da baunilha, Alberto ao meio, para que saia toda a potencialidade dela que está dentro, que é o que a gente quer. A gente só não vai colocar o creme de leite que a gente adiciona depois. Batendo sempre, até que fique espesso. Agora a calda já chegou na espessura que a gente queria. A gente vai acrescentar o creme de leite. A gente vai retirar as favas. Está pronta a nossa calda. Já se passaram 30 minutos e a gente vai tirar o nosso pudim. Você pode ver que o pudim está firme, mas ele está solto. Qual que é o ideal para desenformar um pudim? É sempre fazer no dia anterior. Então ele vai dormir em geladeira. E colocar no banho-maria o pudim, simplesmente para ele soltar do fundo. Para decorar esse pudim. Um pouquinho de castanha. E vamos pegar a calda de baunilha que a gente já preparou. A gente pode colocar um pouquinho no centro. Para não ficar muito difícil de servir, a gente vai colocar na forma só um pouquinho. E num pote ao lado o resto da calda. Que aí as pessoas servem à vontade. A gente vai decorar com o hortelã e também algumas florzinhas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí